Salve pessoal! Hoje nós vamos trocar uma ideia, tendo astrologia como guia do nosso bate-papo, sobre o ingresso do Sol em câncer que ocorrerá amanhã, quinta-feira, dia 21 de junho, aproximadamente 7 horas da manhã. Então hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o ingresso do Sol em câncer. Como eu sempre falo aqui, quando eu utilizo principalmente a astrologia como um veículo para trocar ideia com vocês, eu procuro ver a astrologia de uma forma mais universal. Ou seja, não é porque o Sol vai entrar no signo de câncer que nós temos um influxo somente para os cancerianos. Nós precisamos entender que esta energia astrológica, independente de onde o Sol estiver, que é o centro de tudo, onde as coisas realmente têm como epicentro a emanação dos seus reflúvios, independente de qual planeta ou signo que falarmos, isto é para todos. Então essa energia canceriana pode ser trabalhada por nós de uma forma integral independente do nosso signo. Obviamente, eu disse, não só para os cancerianos, mas nós temos um exemplo para nós refletirmos sobre a energia do aniversário. O aniversário vem da astrologia, do que nós chamamos de revolução solar. O que seria a revolução solar? O Sol dá a sua volta no zodíaco inteiro e retorna para aquele ponto que é o seu dia de nascimento. Então isso a gente fala, a gente chama popularmente de aniversário. Por isso que a gente tem aquele ritualzinho de apagar a vela. A vela representa o fogo solar que está em você, você com o seu sopro, você é o único que tem direito de apagá-la. Então esse rito do aniversário foi formado através da astrologia e através dessa revolução solar, que é o retorno para o seu ponto, que muitas vezes nem ocorre no mesmo dia, porque o que vale na astrologia representa o grau onde estava o Sol no momento do seu nascimento e ele retorna e muitas vezes nem cai no mesmo dia. Mas aí, isso aí você não precisa se preocupar. O que importa é que na data do seu aniversário você tem esse júbilo deste renascimento. Então será um mês agora, a partir de amanhã, quinta-feira dia 21, 7 horas da manhã, será o dia onde a força de câncer estará com todo o seu apogeu iniciando o seu mês solar. Vamos trocar uma ideia então para todos os signos, colocando os dois pontos, o lado fluente e o lado também desafiador, de como a gente pode captar essa energia que vai ficar um mês aí presente e que nós vamos ter que trabalhar. Nós saímos então da energia de gêmeos, que foi o elemento ar, que eu falei para vocês, no vídeo do mês passado, onde o Sol estava em gêmeos, onde nós temos a interação da força da energia mental. Então como os signos eles representam um caminhar do Sol, durante o seu ano que nós vivemos um calendário solar, que ele passa por todos os signos, agora ele chega em câncer. Então a energia do ar se volta para a energia do elemento água. Então os influxos do Sol, que alimenta tudo e todas as coisas, o que nós vamos entender? Vai ter uma força mais emocional a ser trabalhada. É aí que nós entramos na realidade do signo de câncer. Poderíamos dizer, fazendo uma historinha rápida, em Ares, com a força do fogo, quando nós tivemos, no dia 20 de março, o ano novo astrológico, Ares é a força da iniciativa, onde tudo começa através das motivações. Depois essas motivações são passadas para o elemento terra, que foi a força de touro, aonde tudo que a gente iniciou passa a ter um sentido, passa a ter um firmamento, vamos dizer assim. Em gêmeos, a gente troca as ideias, a gente conversa, a gente utiliza a nossa força mental de uma forma mais eclética, a abertura de caminhos, depois das nossas iniciativas e do que firmamos em nós. Agora em câncer, com a energia do elemento água, nós temos que olhar com o lado emocional, o que realmente nós vivemos. Aí que vem agora as dicas para todos, independente dos signos. É o mês onde nós temos os olhos do nosso coração observando as coisas, através da linguagem emocional. Então eu recomendaria a todos, com esses influxos de câncer, que todos aprendam a dar um pouco mais de ênfase às emoções e aos sentimentos vividos. Câncer é um signo que procura aquele lado da proteção, aquele lado da sensibilidade. Então, sendo que o emocional vai ficar com uma sensibilidade mais aguçada, procure, por mais que você seja uma pessoa mais racional, mas se você entrou nesse vídeo, você gosta ou aprecia um pouco de astrologia, procure observar o que os seus sentimentos dizem para você. O que as emoções que chegam, quais são as emoções geradas, o que elas falam para você, o que elas trazem como linguagem do universo, o que realmente você deve observar com as experiências emocionais. Aí que vem os dois lados, ou as duas faces da moeda, ou o princípio da polaridade que está em tudo. Existe uma grande tendência neste mês, de nós termos, tanto a parte dos bons sentimentos sendo trabalhados, como também sentimentos que podem se tornar confusos, podem se tornar desconectados com o nosso verdadeiro eu, aonde está o nosso verdadeiro aproveitamento dessa energia. Então, todos, sem exceção, recebem como se a força do Sol agora estivesse lançando as águas emocionais para nós aprendermos a observar as experiências que passamos. Câncer é um signo muito associado ao passado também. A própria Lua, que é seu regente, que é um planeta na astrologia, não um satélite como na astronomia, que traz e guarda o planeta Terra, porque ela gira ao redor da Terra como se fosse uma mãe ao redor do berço. Aí que nós temos em câncer essa coisa associada à família e etc. Mas vamos abstrair um pouquinho mais em relação a isso. Esse sentido de família representa muito o que está na nossa parte íntima, com quem você está vivendo a sua intimidade. Então, nesse mês, as realidades emocionais, principalmente com foco no nosso íntimo e com quem nós trocamos energia de uma forma íntima, essas energias possivelmente se demonstrarão mais claras para nós como acertos emocionais ou, muitas vezes, erros. Aí que vem a parte do passado que câncer deve averiguar. Então, existe uma tendência também de nós termos que revisar algumas coisinhas do passado com a nossa parte emocional. Não só no âmbito familiar. Repito, na parte íntima isso pode acontecer. Pessoas que você está trocando uma energia mais íntima, pode ser em relacionamentos, amigos, grupos que você esteja envolvido. Por quê? Porque câncer é o signo que vem posteriormente a gêmeos. Então, as interações que você permitiu no mês passado, agora o que ocorre? Mês passado que eu digo mês de gêmeos, não no nosso calendário gregoriano. Então, o que você permitiu interagir, agora os seus olhos emocionais permitem que você observe se existem acertos ou erros em relação a isso. Então, é um mês maravilhoso para você poder observar isso. A Lua, como eu disse, como a própria mãe da Terra, a Lua é a alma da Terra, ela nos oferece, através das fases que nós teremos durante o mês, que ela tem as suas quatro fases, a nova, crescente, cheia e minguante, de nós observarmos isso. Nós vamos estar nos influxos agora sobre as forças da Lua crescente. Então, qual a grande tendência nesse início do mês canceriano? De nós observarmos o que cresce emocionalmente em relação a nós, com todas as nossas interações, o que cresce no sentido de sentimentos em relação às experiências que nós já estamos vivendo no mês, no ano de 2018. Porque este é o único mês de 2018 que o Sol estará em câncer. Agora vem algumas chaves para vocês refletirem em relação a isso. Então, a força emocional, fazendo uma pequena síntese do que eu falei. A força emocional é o foco. A força dos sentimentos, os olhos do coração. Possibilidades de vermos, principalmente, o que foi que aconteceu e que agora deve ser trabalhado. Então, o câncer nos propicia isso. Agora vamos às dicas em relação ao movimento dos astros. O signo de câncer, ele faz excelentes aspectos com o signo de escorpião e peixes, onde nós temos dois planetas. Então, no signo de escorpião, durante esse mês, nós faremos um aspecto muito fluente com Júpiter, que está em escorpião. E Júpiter está retrógrado até meados de julho. Até, vamos dizer, segunda quinzena de julho, isso se liberta. Então, é um momento excelente para todos nós, independente dos signos, darmos uma revisitada com os nossos olhos emocionais no que deve ser transformado, no que deve ser reciclado. E como é Júpiter, devemos ver o que expande, devemos ver o que possivelmente tira o nosso otimismo. Então, vamos trabalhar isso. Trabalhe com afinco, mas não de uma forma pesada. Eu estou dando os influxos primeiro no seu sentido fluente. Então, observe o que precisa ainda ser transformado, reciclado, para que exista uma fluência emocional para vocês. Até meados de julho. Quando chegar meio de julho, quando nós tivermos ainda uma semaninha em relação a essa força, Júpiter vai sair da sua retrogradação, mas aí ele já se prepara, no caso, o Sol, para entrar em Leão. Então, praticamente, todo esse mês canceriano, Júpiter estará retrógrado, que pede revisões, no signo de Escorpião. Então, recicle as energias emocionais que não te fazem bem, as energias voltadas aos seus sentimentos, que nitidamente você observa, que não te levam para uma força legal e fluente. Então, é um mês muito propício se você aprender a olhar com os olhos do coração ou com os olhos dos sentimentos. Netuno está em Peixes. Também vai fazer um excelente aspecto com esse Sol. Então, idealismos, forças voltadas ao que você sonha, são muito legais. Então, crie algo, não querendo o resultado agora. Então, revise as energias que atrapalham os seus sentimentos e idealize, não esperando resultados agora, do que realmente você quer com o seu corpo emocional. O que você busca. O signo de Câncer é um signo cardinal, como é falado na Astrologia. Então, essa energia cardinal seria o foco da ação dos nossos sentimentos. Então, você tem que agir quando os seus sentimentos, neste mês, conversar com vocês. Então, existe essa força no sentido fluente. Agora, no sentido desafiador. Vamos supor que você já está com o seu emocional a flor da pele. Câncer é um signo que trabalha muito a energia no sentido da mudança do humor ou do temperamento. Então, para as pessoas que estiverem confusas com seus apeguinhos emocionais, com falta de idealismo, ainda buscando um foco que não consegue observar, existe uma grande tendência à mudança de humor constantemente. Por isso que ele é regido pela lua, que é muito rápida nas suas fases. Então, se você perceber que o seu humor, principalmente no sentido emocional, ocasionar em você muitas alterações e mudanças, é porque, possivelmente, você não está se desapegando de coisas que ocasionam isso, e está faltando um idealismo verdadeiro para você acreditar e sonhar num ano melhor, através do seu corpo emocional. A energia do Sol em Câncer também fará uma oposição direta aos planetas Saturno e Plutão que estão em Capricórnio. Então, essa força imensa no signo de Capricórnio fará como que o Sol em Câncer tenha praticamente um checkmate, uma oposição, como se você observasse, assim, de uma forma bem clara agora, o que se opõe a você mesmo. Então, Saturno e Plutão, que estão juntos em Capricórnio, ele fala, pergunta para você o que através da sua linguagem emocional? Essas suas energias, dos seus sentimentos e das suas emoções, elas têm um direcionamento correto? Você é realmente disciplinado nas suas metas com a sua energia emocional? Ou você deixa o seu emocional desequilibrado e desarmônico tirar você do foco? Você é intenso e profundo, magnético, firme em relação aos seus propósitos emocionais, agora em 2018? Ou existem muitas coisas que devem ser regeneradas e falta coragem por parte da sua energia pessoal para reciclar tudo isso? Então, estas são as energias agora do mês de câncer, no sentido astrológico, para todos nós aprendermos a observar com a nossa energia emocional essas forças que vão chegar a nós, independente do seu signo. Isto é para todos. Então, vamos aprender a ver e observar com clareza, a partir de amanhã, quais são as motivações ou as iniciativas de fazer essa energia do sol em câncer valer a pena. Esqueçam um pouco essa história de copa, esqueçam um pouco essa história de festas juninas, apesar que elas são lindas, o fogo existe um simbolismo fantástico, mas aprenda a olhar para você, porque você se fazer o melhor, automaticamente o mundo se tornará melhor para você também. É isso aí, galera. Se você curtiu o nosso bate-papo, dá o seu like no vídeo isso é bom, isso ajuda. Se quiser comentar alguma coisa, isso também ajuda a propagar o vídeo. Se você quiser falar alguma coisinha, curti, gostei, não gostei, fique à vontade. A gente não tira nenhum comentário daqui. A gente deixa todos os comentários ali. Às vezes, se acontece, você fala, pô, meu comentário foi apagado, ele foi apagado porque você postou no comentário de alguém que ele tem o direito de apagar. Nós e a minha equipe, de uma forma geral, não apagamos nada. Então, se você curtiu o vídeo, dê o seu like, comente alguma coisa, se inscreva no canal, dá uma olhada aí agora no balãozinho, à direita do vídeo, vermelho, se inscreva no canal, todo mês, ou toda semana, para a gente postar, você vai receber um e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação, e a gente vai começar, eu conversei com a minha equipe, possivelmente, a partir da semana que vem, ter um playlist aqui no canal, onde nós vamos falar sobre todos os 12 signos e a semana. Então, será, Newton Schultz conversando sobre astrologia e os 12 signos semanalmente com vocês. É uma ideia, vamos ver se dá certo. Uma outra dica também bem preciosa para todos, sendo que você aprecia astrologia, nós temos uma inscrição totalmente gratuita no meu site, está o endereço aqui embaixo agora, newtonschultz.com.br, onde você, entrando no site, você vai ver um boxezinho ali, lista VIP VIP, ali você se inscreve gratuitamente, toda terça-feira, sem falta, a gente manda um e-mail com uma reflexão astrológica, de uma forma mais filosófica, do que está acontecendo durante aquela semana, ou como reflexões para o trabalho da energia, de onde está o sol e como nós devemos trabalhar essa força, independente do seu signo. Finalizando, entra no meu site, procura ali, newtonschultz.com.br, onde está o box, lista VIP, se inscreve no e-mail, e com isso, toda terça-feira você vai receber gratuitamente, sem custo nenhum, uma reflexão astrológica sobre o momento de onde está vibrando, principalmente o nosso sol. Então se inscreve no canal, dá o seu like, ativa as notificações no sininho, isso é importante, porque aí, quando nós mandarmos, uma nova postagem, automaticamente você recebe por e-mail. Então é isso, galera. Juntos, vamos observar com o nosso coração, a partir de amanhã, esses influxos, onde os olhos do Criador, onde está a fonte de tudo, que é o nosso sol, estará propiciando para nós, a possibilidade de observar, através dos olhos do coração, das emoções e dos nossos sentimentos. Se tiver alguma coisinha para arrumar, aproveita esse mês, que é o momento, conforme eu falei anteriormente. Se você já está vivendo um momento de fluência, que você curta muito, e que suas emoções e seus sentimentos, e a energia do seu coração, continuem a mil por hora. Um grande beijo do seu humano, Newton Schultz, até o próximo vídeo. Tchau.